Olá galera, aqui o Wilson, chegando com mais um conteúdo, né, no nosso humilde canal, o canal Wilson Souza, aqui no YouTube, o Wilson chegando com as suas rapidinhas vídeos, aula muito curto galera, que não vamos tomar o nosso tempo galera, que dá pra todo mundo assistir galera, olha só, um vídeo aqui no rodapé do vídeo, né, uma palavra, mas antes eu gostaria de contar com todos vocês, né, principalmente vocês que são inscritos, né, e não inscritos, os inscritos assistirem, deixando seu like diariamente, e os não inscritos e se inscrevendo, se inscrevendo, né, no nosso canal, deixando seu like e ativando o sininho de notificações, para quando eu postar o novo conteúdo vocês serem notificados. Olha só, uma palavra em inglês, vamos aqui a pronúncia, vamos a pronúncia, em seguida a gente vai saber o significado em português. Essa palavra galera, se lê dessa forma, rafi, 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 rafi. Pronto, já aprendemos a pronúncia, vamos saber o seu significado em português, uma palavra em inglês e dela vai se originar uma ou até mesmo várias palavras, depende. Em português, vamos saber, vamos, olha, dela só de novo, significa meio, meia, metade, meio, meia, metade. Pronto, já aprendemos o seu significado e agora também a pronúncia. Então, o vídeo termina por aqui, o vídeo de hoje, né, e antes eu gostaria de convidar outra vez a vocês, né, que não são inscritos ainda, a se inscrever, né, deixar o seu like, assistir, compartilhar com os seus amigos, e também ativar o sininho para receber os novos vídeos que eu portar por aqui. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.